Agora a próxima letra, Mi, exemplo de seria grande em grego, né, que é Megalos, Megalos, outra palavra, Guilherme, com Mi, que tem o som de M, Mera, Mera, dia, outro exemplo, Meraki, Meraki, desejo, né, o afinco, o esmero Meio dia, como é? Messimere, Messimere, e quando tem algo relativo a forma e tal, como é forma? Morfi, daí que vem morfologia, metamorfose, aí outra palavra com Mi, metamorfose, é a transformação, mudança de forma, transformação Outro termo é depois, né, que é o metá, metá, depois E agora o Ni, o Ni tem som de M, poderia dar um exemplo, Mirai? Naos, templo Outro exemplo? Nomiso Nomiso, pensar Outro exemplo? Nomisma também, né, moeda? Nomisma E quando algo é novo? Neos Neos Será que daí que veio o new do inglês? Com certeza Nomos Nomos Lei Anomia É ausência de lei, né, desordem Nikita Nikita Noite Nomista Ou Noite Em 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 Obrigado.